Conversa com o meu povo Celebrar a quaresma A igreja torna presente através da liturgia o mistério de Cristo morto e ressuscitado A partir da ressurreição do Senhor no primeiro dia da semana, cujo nome é domingo desenvolveu-se o que chamamos ano litúrgico no qual acompanhamos os eventos de nossa salvação escutando a palavra de Deus e participando da Eucaristia Acreditamos e testemunhamos a fé em Jesus Cristo Senhor da história aquele que é, que era e que vem Manifestamos a expectativa do dia glorioso do Senhor clamando Vem Senhor Jesus Enquanto vivemos a missão de fermentar com o Evangelho de Cristo As estruturas humanas E a vida das pessoas Trazemos conosco os maiores motivos de alegria Aquela alegria serena e verdadeira Que nada e ninguém pode nos tirar Nossa fé Nossa fé Se alimenta na contemplação de Jesus Cristo Acompanhando ano por ano Dois ciclos celebrativos A saber O ciclo do Natal E o ciclo da Páscoa Não celebramos como quem assiste a espetáculos teatrais Mas recolhemos Com a graça de Deus Os dons que são próprios de cada etapa do ano Desejando colocar em prática Seus inesgotáveis ensinamentos Sabedores De que Deus Sempre novo Jamais se repete Assim Cada etapa da vida cristã Nos encontra situados Num estágio mais avançado e profundo da fé E agora O ciclo da Páscoa Nos traz o tempo de graça Chamado Quaresma Nós o celebramos Através dos sinais litúrgicos e das práticas De vivência do Evangelho Dispostos A oferecernos mutuamente E a todas as outras pessoas O testemunho Da vida Renovada Em Cristo O olhar da fé Se volta para a Páscoa A ser celebrada dentro de algumas semanas Até lá Desejamos empreender uma estrada de renovação da vida cristã Façamos-nos iniciantes no caminho O ponto de partida É o reconhecimento De nossa condição humana Marcada pela fragilidade e pelo pecado Um olhar realista Um olhar realista indica Que sem Deus Somos pó da terra Uma visão pessimista Dirá que no final nada sobrará Apenas lembranças De nossa tênue passagem pela vida Alguns até Transformam em convicção e propaganda Tal fragilidade Apagando a esperança Da eternidade Entretanto Bonito é saber que Deus Vem ao nosso encontro Com a força da palavra Convertei-vos E crede no evangelho E então O pó da terra se levanta A esperança desponta O sentido Para a vida triunfa É o que celebramos Desde a quarta-feira de cinzas E esse início de quaresma Se reveste de rosto alegre e provocante Fazendo todos nós no Brasil Uma campanha Pela fraternidade Fomos chamados a seguir Jesus Como os discípulos de todos os tempos O caminho continua Indo com ele ao deserto Símbolo dos dias da quarentena Quaresma Reconhecemos a condição humana Sujeita a tentação Mas chamada a vencê-la Com a palavra de Deus Acolhida e vivida com retidão O início da quaresma Nos faz realistas E prontos a vencer Os ídolos do poder Do ter e do prazer Que rondam Em torno de todas as pessoas humanas Quem foi ao deserto Não isolado Mas com Jesus Vê que a sua vida se transfigura E este é mais um passo Na aventura quaresmal O cristão Como os apóstolos Pedro, Tiago e João É chamado a subir ao monte Contemplar o mais profundo Do segredo de Jesus Sua face gloriosa Compartilhar com as figuras De Moisés e Elias A intimidade da presença Do Espírito Santo Envolvente como uma nuvem E a escuta do Pai Manifesta todo o seu amor Por Jesus Aquele que deve ser Acolhido E escutado Em seguida Em torno do terceiro domingo Da quaresma Seremos convidados A visitar o templo Que tinha grande importância Para os judeus Centro de sua vida religiosa E sinal da presença De Deus com seu povo Jesus tomado de zelo Purifica o templo Sua presença Quer conduzir as pessoas Ao novo templo O novo lugar Que é ele mesmo Onde acontece O verdadeiro culto Ao Pai do céu Pode acontecer Que também nós Frequentemos o lugar sagrado Apenas pelos nossos Interesses individualistas Mesmo que seja A busca da salvação Sem descobri-lo Como lugar de comunhão E gratuidade Entre Deus E as pessoas Que professam a fé Deixemos-nos purificar Onde quer que encontremos Eventuais restos De edificações destruídas Recolheremos os pedaços Para realizar a profecia Quando invocares O Senhor te atenderá E ao clamares Ele responderá Aqui estou Mais adiante Nessa quaresma Nicodemo Será o nosso companheiro Com ele Somos chamados A olhar para o alto Cristo crucificado E para a frente Cristo ressuscitado Jesus mesmo Lhe mostra Que a cruz Será o lugar Da glorificação Há um risco Em nosso tempo De nivelar Tudo na altitude Zero Sem projetar Grandes ideais Sem sonhos De perfeição Considerando Todas as atitudes De opções Como indiferentes Podem parecer Até ingênuas As estradas Do evangelho Mas sem elas Ninguém vai Para a frente E nem alcança Os cumes Da verdadeira Realização Cujo nome Verdadeiro É salvação A escolha É nossa Nesta quaresma Depois Somos apresentados A algumas figuras Simpáticas Estrangeiros Gregos Que querem ver Jesus Gente de longe Em que se encontram Todas as pessoas Que acorrem a Jesus E nós estamos Incluídos Até que ele venha Compartilhando O sonho De Deus Queremos ver Muita gente Afastada Se aproximar Encontrando O regaço Acolhedor Da mãe Igreja No qual as pessoas São reconhecidas Pelo nome Recebe o carinho Que lhes é devido E são tratadas Com misericórdia Não nos recusemos A aproximar Tais pessoas De Jesus Queremos ver Jesus Junto com quem Perdeu a fé Algumas delas Chegaram a este ponto Pela falta De testemunho Coerente Que as atraísse Outras estão Num emaranhado De questões Internas A serem Respeitadas Mas que as lançam Num verdadeiro Beco sem saída Saibamos dizer-lhes Venham Sonhamos Com as pessoas Revoltadas Com a vida Ou revoltadas Com seus familiares Ou com Deus Pensamos naqueles Que se trataram Aqueles que se tornaram Intratáveis Afastados De tudo Afastados De todos Jogados Num canto Quem sabe Morando sozinhos Totalmente isolados Vamos a essas pessoas Como exercício De preparação Para a Páscoa Está aberta A temporada De conversão De graça E de vida Na quaresma Permaneça conosco Querido irmão Querida irmã Daqui a pouco Estamos de volta Conversa com meu povo Caríssimo irmão Caríssima irmã Para quem me acompanha Cedinho Ainda vale o convite Oito e meia da manhã Nos ginásios de esportes De Marituba Em frente A praça da igreja Do menino Deus Nós celebraremos a missa De abertura da campanha Da fraternidade Da arquidiocese De Belém O tema da campanha Da fraternidade Fraternidade e superação Da violência O lema Vós todos sois irmãos Nós hoje queremos Estar juntos Todos os sacerdotes Diáconos As religiosas Os religiosos Os seminaristas O povo de Deus E as paróquias Se fazem representar Nesta abertura Da campanha Da fraternidade E nós hoje Lançamos também O sentido Do gesto concreto Da campanha Da fraternidade Deste ano No domingo de Ramos Se realiza Uma coleta Em todas as igrejas Do Brasil inteiro E uma parte É destinada A cada Diocese Ou arquidiocese E a arquidiocese Deve destinar Esta importância Que será recolhida Nós decidimos Nós decidimos Aqui na nossa Arquidiocese Estar atentos A um lugar A uma área Na divisa Entre Marituba E Benevides Aquela região Ali do Canaã Assentamento Canaã E outras Áreas próximas Onde nós Precisamos Implantar A vida da igreja Nesta semana Presta atenção A uma situação Muito exigente De implantação Da vida Da igreja O Papa Mandou uma mensagem Para os brasileiros E brasileiras Para o dia De hoje Para o início Da campanha Da fraternidade Queridos irmãos E irmãs Do Brasil Neste tempo Quaresmal De bom grado Me une a igreja Do Brasil Para celebrar A campanha Da fraternidade Fraternidade Superação Da violência Cujo objetivo É construir A fraternidade Promovendo A cultura Da paz Da reconciliação E da justiça A luz Da palavra De Deus Como caminho De superação Da violência Desse modo A campanha Da fraternidade De 2018 Nos convida A reconhecer A violência Em tantos Âmbitos E manifestações E com confiança Fé E esperança Superá-la Pelo caminho Do amor Visibilizado Em Jesus Cristo Jesus Veio Para nos dar A vida plena Na medida Na medida Em que Ele está No meio De nós A vida Se converte Num espaço De fraternidade De justiça De paz E dignidade E dignidade Para todos Este tempo Penitencial Onde somos Chamados A viver A prática Do jejum Da oração E da esmola Nos faz perceber Que somos Irmãos Deixemos 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 que o amor De Deus Se torne Visível Entre nós Nas nossas Famílias Nas comunidades Na sociedade É agora O tempo Favorável É agora O dia É da salvação Que nos traz A graça Do perdão Recebido E oferecido O perdão Das ofensas É a expressão Mais eloquente Do amor Misericordioso Para nós Cristãos É um imperativo De que não Podemos Prescindir Às vezes Como é difícil Perdoar No entanto O perdão É um instrumento Colocado Nas nossas Frágeis mãos Para alcançar A serenidade Do coração A paz Deixar de lado O ressentimento A raiva A violência E a vingança São condições Necessárias Para se viver Como irmãos E irmãs E superar A violência Acolhamos Pois A exortação Do apóstolo São Paulo Que o sol Não se ponha Sobre o vosso Ressentimento Diz o Papa Sejamos Protagonistas Da superação Da violência Fazendo-nos Arautos E construtores Da paz Uma paz Que é fruto Do desenvolvimento Integral De todos Uma paz Que nasce De uma nova Relação Também com as Criaturas A paz É tecida No dia a dia Com paciência E misericórdia No seio Da família Na dinâmica Da comunidade Nas relações De trabalho Na relação Com a natureza São pequenos No sangue No sangue Da cruz Nossa salvação As comunidades Da igreja No Brasil Anunciem a conversão O dia da salvação Para conviverem Sem violência Peço a Deus Diz o Papa Que a campanha Da fraternidade Deste ano Anime a todos Para encontrar Caminhos de superação Da violência Convivendo mais Como irmãos E irmãs Em Cristo Invoco a proteção De Nossa Senhora Da conceição Aparecida Sobre o povo brasileiro Concedendo A benção apostólica E peço Que todos Rezem Por mim Linda Mensagem Do Papa Querido irmão Querida irmã Final de semana Muito bonito De muitas coisas Acontecendo Na vida Da igreja Ontem Eu dei posse Ao Padre Hélio Fronsac Como novo Parco Da Paróquia Nossa Senhora Do Carmo Em Benevides Hoje à noite Eu Celebro a Santa Missa Com as Crismas Na Paróquia De São José Operário Um abraço Para o Padre Benedito E todos os Crismandos O primeiro domingo Da quaresma Eu começo Cedinho Celebrando a Santa Missa No Tenoné Paróquia Santa Terezinha Com o Padre Edinaldo Parabéns Por tudo Que está sendo feito Nesta paróquia Depois vou A Fazenda da Esperança Celebrar a Santa Missa Com os irmãos Que são acolhidos Na Fazenda São 50 pessoas Que moram Na Fazenda Da Esperança Final da tarde A partir das 17 horas Eu Celebro a Santa Missa De instalação Da Nova Paróquia Do Santíssimo Redentor No Icuí E a posse Do Padre Levi O primeiro paroco Um grande abraço As comunidades Dessa nova paróquia Parabéns As irmãs As irmãs Da Santíssima Trindade Deus abençoe E é uma grande alegria Instalar esta paróquia No dia de hoje E desça sobre todos A bênção de Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém A Bíblia e Espírito Santo